salve salve galera ligado no canal prazer lucas da área e hoje galera vou falar aqui sobre alguns problemas no carregamento do seu aparelho celular utilizando o aplicativo da uber está enfrentando esse problema ou então você pode enfrentar esse problema beleza então acompanha esse vídeo aqui que eu vou mostrar sete soluções para esse tipo de problema beleza mas antes começar esse vídeo vou pedir para você que não é inscrito no canal já se inscreva em baixo no canal ativo sininho e deixa o like todos os dias tem novidade aqui no canal não fica de fora beleza e vou deixar na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega com esses links a sua aprovação é rápida prática e garantia então não perde tempo corre lá se cadastra e começa a trabalhar essa semana ainda valeu valeu galera é o seguinte recebi uma dúvida aqui de um inscrito beleza onde o celular não está carregando então não carrega direito ele queria saber que ele pode estar fazendo para fazer o celular dele carregar melhor né para ele poder trabalhar melhor tá primeira dica que eu vou dar aqui é você ter dois aparelhos a lucas eu não tenho condições de ter dois aparelhos agora então trabalhe guarde um dinheiro ok compre um outro aparelho tenha sempre dois aparelhos beleza utilize um para trabalho e outro para o seu uso pessoal tá então um para trabalho que como quer usar só para trabalho é deixar os aplicativos de entrega de mobilidade só naquele aparelho beleza porque porque não vai consumir tanta bateria apesar que os aplicativos já consomem os aplicativos de entrega de mobilidade já consome muita bateria então se você deixar ele misturado com os seus os seus aplicativos pessoais ele vai consumir mais bateria ainda então isso se você tipo diferenciar né dividir aí colocar um celular para trabalho outro para o pessoal já vai ajudar muito na hora do carregamento beleza e até no consumo da bateria mas vamos lá galera é o seguinte antes de começar esse vídeo aqui eu quero deixar um recado muito importante que vem lá do noel das entregas tá então a gente está com um projeto aí para ajudar outras pessoas que estejam precisando ok de uma ajuda através da vaquinha virtual tá então hoje eu vou trazer o projeto aqui do noel tá e em seguida eu já vou passar aí as soluções as sete soluções que eu tenho aqui no aplicativo da uber drive para esse tipo de problema de carregamento do celular beleza então vamos lá para o vídeo do noel das entregas ok vamos lá meus amigos você conhece o projeto papai noel e aí e aí eu tenho ela aqui no meu projeto infelizmente tá precisando de um motor novo e também alguns reparto para que eu possa voltar a trabalhar com ela e também realizar o projeto no final do ano para isso tô aqui procurando pessoas que queiram ajudar no projeto fazendo uma doação de rs no pics da maquinha que eu vou colocar diretamente no vídeo e também na descrição quem puder ajudar com essa doação eu agradeço deus abençoe e até mais olá meus amigos galera galera é o seguinte o noel ele faz entregas lá em sorocaba tá então todo natal ele utiliza ele faz a personagem do papai noel fazer entregas principalmente para a plataforma do e food tá porque toda essa cor vermelha e tal combina com a plataforma e tal e ele tem a bike dele motorizada tá então tá precisando de uma ajuda para fazer a manutenção da bike beleza e também para poder chegar lá no natal e poder distribuir presentes para as crianças né durante as entregas tá então é muito interessante o trabalho do do noel tá eu super recomendo que vocês conheçam o trabalho dele se você souber de alguém que possa também ajudar eu já fiz a minha contribuição já mandei lá o meu pix a minha ajuda tá aí se você conhecer alguém que possa ajudar se você puder ajudar com de um a cinco reais já ajuda muito para fazer a manutenção dessa bike motorizada que é o que vai levar o papai noel aí no final do ano para fazer as entregas e levar alegria e até para as crianças aí da comunidade tá lá do sorocaba beleza então se você não sou de sorocaba cara não tem problema ajuda ele tá provavelmente está que pode mover outros projetos de outros papais noel de outros estados beleza e o canal agora está aberto para ajudar outras pessoas que precisam também esses dias teve um entregador estava precisando de uma bike também eu fiz uma colaboração beleza consegui colaborar não consegui fazer muito porque porque eu não tinha trazido ainda esse contexto pro meu canal beleza então a idéia agora é trazer mais pessoas que estejam precisando de uma força de uma ajuda beleza e utilizar o meu canal os vídeos que eu faço aqui para tentar ajudar essas pessoas a alcançar os objetivos delas tá o objetivo do barbio é um objetivo nobre eu super apoio eu super recomendo que você ajude também tá a pergunta Lucas eu não posso ajudar mas eu sei que importa quem pode ajudar compartilha esse vídeo com a pessoa manda o link desse vídeo para essa pessoa ou então para essa empresa às vezes uma empresa pode até querer ajudar ele dá uma força lá para fazer a manutenção da bike né para ele fazer as entregas aí no natal beleza então fica a dica aí o link do da vaquinha tá lá na descrição não é só da vaquinha do noel tá então a gente tá montando um corpo de vaquinhas lá de pessoas que você possa ajudar ok então lá na descrição eu deixei o link tá do nosso site de ajuda tá então esse site ele vai ajudar não só noel como outras pessoas então a pergunta que eu te faço agora é você já ajudou alguém hoje então tá aí uma oportunidade beleza pra você dar a mão para o seu próximo eles vão voltar lá para o vídeo não vamos perder o foco então que está acontecendo aqui galera é o seguinte o entregador está com um problema celular né não está carregando então o que ele vai fazer que ele vai vir aqui ó nessa opção beleza aqui nessa opção do menu ele vai vir aqui em ajuda aqui em ajuda ele vai vir aqui nessa outra opção problemas com a conta e o aplicativo perdão vamos lá problemas com o aplicativo ele vai escolher aqui ó problemas comuns com o aplicativo e celulares aqui tem sete sete soluções beleza para esse tipo de problema serve aqui ó meu celular não carrega tá então aqui diz o seguinte o meu celular não carrega se você conectar seu celular ao veículo e não conseguir carregá-lo ou a bateria começar a descarregar tente o seguinte use um carregador de celular para carros algumas entre algumas entradas usb para carros oferecem uma quantidade de energia limitada a maioria dos modelos mais novos de celular é compatível com uma ou mais tecnologia de carregamento rápido como a quick charge 3.0 e é recomendado uma usar um carregador usb para carros também conhecido como adaptador usb para acendedor de cigarros hoje a maioria dos veículos é para quem trabalha com veículo é usb direto não precisa mais não tem carro que nem existe mais acendedor de cigarro né somente para não estimular o motorista fumar mas vamos lá também conhecido como adaptador para acendedor de cigarro que aceite a mesma tecnologia de carregamento rápido no seu celular recomendamos que você procure na internet um carregador usb rápido para carros compatível com o seu modelo específico de celular e selecione algum que tenha boas avaliações tá então se for comprar na internet procura as avaliações inclusive pessoal eu recomendo aqui na descrição do nosso canal do nosso vídeo tem lá a nossa loja que vende adaptadores está e carregadores celular tanto para moto comprar carro e até para entregador de bike tá tem as baterias reserva a gente vai chegar aqui nesse ponto e eu vou mostrar para vocês beleza então fica aqui o primeiro passo é o uso de um carregador de celular para carros para quem utiliza o carro né se você trabalha de moto já tem que utilizar um adaptador mesmo de cala para moto e para você que trabalha de bike você vai ter que usar uma bateria reserva tá uma bateria móvel e eu vou mostrar aqui para vocês a segunda dica é reduz o brilho da tela do seu celular quanto quanto mais luminosidade maior quantidade de bateria que seu celular consome configure a luminosidade apenas o suficiente para ver claramente a tela ao usar o aplicativo de parceiro então como você pode fazer isso você rolando a tela aqui ó aqui em cima tem essa barra aqui ó tá vendo tem um solzinho diminui e aumenta a claridade do celular então quanto mais claro mais bateria e consome então ideal é deixar do meio para trás tá de dia não dá para você enxergar se você deixar muito aqui você tem que deixar mais ou menos aqui no meio isso aqui já vai ajudar muito no consumo de bateria tá então fica aí essa dica beleza vamos para a terceira dica adquira um cabo um novo carro se as soluções acima não acima não ajudarem a carregar seu celular é aconselhável comprar um novo cabo usb recomendamos escolher um cabo reforçado e mais grosso quanto mais grosso cabo mas ele carrega beleza vamos lá para a quarta é a quarta né é isso mesmo é a quarta use uma bateria portátil isso daqui não é só para entregador de bike tá então serve para entregador de moto entregador é motorista de carro enfim tá então vamos ver que ele diz aqui ó ela permite que você carrega seu celular quando estiver fora do veículo assim ele estará sempre carregando quando você precisar sempre carregado quando você precisar então se você é motorista não preciso porque tem lá no meu carro não sei o que e tal o carregador precisa porque quando você sai do veículo e você deixou o aplicativo ligado está consumindo bateria tá quando você coloca lá no seu veículo o carregador o carro o celular para carregar e não vai carregar não vai aumentar o nível da bateria vai manter tá porque o aplicativo do a uber por si só já consome uma bateria do caramba tá então o ideal é comprar uma bateria é portátil deixar no carro sempre que você sair do veículo preciso no banheiro preciso entrar em algum lugar preciso fazer alguma coisa tem uma bateria reserva se conecta no seu celular e vai com o celular carregando beleza inclusive tem aí na descrição as baterias reservas aqui do da loja do nosso canal tá bom vamos lá a quinta remova todos os adaptadores usb qualquer tipo de adaptador para conectar um cabo usb ao seu celular pode retardar o recarrega o carregamento por exemplo um cabo um cabo micro usb com adaptador usb pode carregar mais lentamente do que o cabo usb se ou seja um micro tá um micro um cabo micro pode carregar mais lentamente que um cabo né que um cabo mesmo usb se então tem que se atentar a isso beleza inclusive os cabos estão lá na descrição na nossa loja também beleza tem os cabos específicos para quem trabalha com o aplicativo da uber beleza ó é vamos pro sexto né o aqui diz o seguinte verifique o cabo do seu carregador nem todos os cabos de carregamento de entrada usb funciona da mesma forma dependendo fabricante dependendo fabricante mesmo os cabos de carregamento baixo rápido variam em relação à velocidade com que carregam diferentes dispositivos ou seja alguns cabos de carregamento pode não funcionar tão bem quanto outros tá para garantir a carga mais rápida possível recomendamos comprar um cabo de carregamento rápido ou compatível com o modelo do seu celular tá então assim ficar atento ao cabo às vezes o cabo ele é fajunto ele não vai aguentar mesmo o celular não aguenta e vamos para a sétima e a última dica aqui ó tá dada pela uber mesmo forte o encerramento dos aplicativos que você não usa quando seu celular está carregando é uma parte da carga é usada para as tarefas de aplicativos executados em segundo plano no seu dispositivo forte o encerramento de todos os aplicativos que você não estiver usando para ajudar seu celular carregar mais rápido aqui pessoal entre aquela questão de você usar o seu celular pessoal tá pra trabalhar então quando possível né compre um outro aparelho só para trabalho deixa ele só com os aplicativos de mobilidade de entrega não está mais nada só estava lá aplicativo da uber do iphone da rápida e só os aplicativos lá tá porque porque vai consumir menos energia e outra você vai ter seu celular pessoal para você resolver outros problemas tá então sempre que você tem um segundo aparelho você tem um plano b tá então se segundo esse primeiro aparelho deu um problema pelo menos que tem o seu pessoal você não vai ficar na mão tá então a idéia de trabalhar na rua sempre essa sempre tem um plano b e é por isso que eu sempre recomendo pessoal não trabalha com o aplicativo só tá tenha outros outros aplicativos porque se um aplicativo der um problema se tem outro você não vai ficar na mão vai voltar pra casa de mão vazia é o que eu sempre recomendo aqui no canal gostaram das dicas então as dicas de hoje foi essa pessoal hoje a gente trouxe aí a gente começou aí com um projeto né com esse projeto aí da vaquinha beleza começamos aí com a vaquinha do noel do i food lá que é o barba beleza é um enorme prazer poder tava divulgando aqui o projeto dele tá ajudando ele de alguma forma e existem outras pessoas também precisam de ajuda e eu quero oferecer o espaço aqui no meu canal para poder ajudar essas pessoas também tá de alguma forma se não foi com valor né que nem sempre eu posso doar né eu consigo ajudar aqui divulgando né tentando alcançar as pessoas certas que possam ajudar esse pessoal tá porque sempre tem alguém é precisão de ajuda e sempre vai ter alguém disposto a ajudar tá então faça sua doação se você pode ajudar se você não pode ajudar e conhece alguém que possa compartilhe esse vídeo com essa pessoa mostre é essa questão pra ela beleza isso pode ajudar outras pessoas a encontrar o canal também e conseguir ajuda para os projetos delas beleza então fica a dica aí do canal pessoalzinho tiver dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal tá bom forte abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí